Aumento da insegurança e vulnerabilidade da população. Problemas que incomodavam um grupo de amigos que em 2004 fundou esta empresa especializada em segurança patrimonial. São hospitais, colégios, bancos, condomínios, laboratórios que contam com o profissionalismo destes profissionais que já estão há mais de 10 anos no mercado. A Megavig hoje possui uma gama de trabalhos executados em clientes, dentre eles envolvidos o nosso forte, a segurança patrimonial, a segurança pessoal, escolta armada e raciabilidade de pessoas e veículos. O segmento hoje da Megavig, posso dizer que é um dos melhores do mercado hoje, aliado a tecnologia hoje desenvolvida através de sistemas eletrônicos e projetos assimilados junto aos clientes. Mais de mil funcionários compõem o grupo que atua na capital e em todo o estado de São Paulo. Aqui os clientes recebem atendimento personalizado. Nós temos um departamento aqui de planejamento estratégico junto com o departamento de operações e comercial. Nós fazemos o levantamento em loco e com base nas informações encontradas no cliente, a gente apresenta a solução ideal para cada cliente. Nesta sala funciona a central de monitoramento de imagens, um ambiente com tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados. Um conjunto que resulta em trabalho de qualidade e segurança nos serviços prestados aos clientes. O grupo investe constantemente em tecnologia. É uma tendência de mercado no momento, né? Nós, o grupo Megavig identificamos isso juntamente com o departamento de planejamento estratégico, onde em alguns momentos dimensionamos a parte humana, mas mais a parte de eletrônica. E com isso, sempre pensando na solução ideal para cada cliente. Com uma equipe treinada, registrada, certificada e qualificada dentro dos regimes das leis federais, a empresa cresce e se destaca nos setores de segurança, facilities e eletrônica, visando sempre proteger o patrimônio dos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem dúvida nenhuma, em primeira instância, é uma que eu mais prezo e primo, a ética. Hoje, entre os nossos clientes, existe esse colúnio, a ética, o profissionalismo, a idoneidade, principalmente. Uma empresa sólida financeiramente, possui uma solidez totalmente, 100% de avaliação, não tão somente financeira, como fiscal também. Tem, entre outras, também o treinamento constante dos nossos profissionais e a busca do profissionalismo de cada um que participa dessa família Megavig.